De boas ideias o inferno está cheio, diz a sabedoria popular. Mas eis que uma vereadora aqui de Manaus resolveu ter uma ideia. A ideia está contida num projeto de lei que obriga síndicos e administradores de condomínios a comunicar às autoridades policiais casos de violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos. Inicialmente parece uma excelente ideia, mas quem mora nesse tipo de habitação sabe muito bem que administrar os conflitos condominiais gera uma demanda de trabalho enorme e tensa. Imaginemos agora eles transformados em denunciantes daquele condomínio que não paga as taxas extras ou então recebendo denúncia de violência do vizinho que não se dá com o morador do apartamento ao lado. Podemos esperar muita confusão e muitos conflitos onde hoje não temos nada. Transferir para o particular uma missão que é do poder público nunca deu certo aqui em Manaus. Está aí a lei das filas e dos estacionamentos para comprovar. Uma boa noite.